Na medida que a data da competição se aproxima, os treinos são intensificados, sob a orientação do professor Francisco Arcanjo, que não dá trégua para os karatekas picoenses. Nós estamos indo agora para mais um grande evento de altíssimo nível, que é o Campeonato Brasileiro de Karate Interestino Unificado. Estamos levando dois karatekas, que é o João Paulo, na categoria infantil juvenil, e o José Tomás, na categoria adulto, para participar desse Campeonato Brasileiro. Vale bem lembrar que esse Campeonato Brasileiro já é para que eles garantirem vaga para fazer apresentação nos Jogos Olímpicos, no Rio de Janeiro agora, na Olimpíadas. As passagens aéreas já foram compradas. Devido à retenção de gastos, só dois atletas representarão picos no Campeonato Brasileiro Unificado. José Tomás lutará na categoria faixa marrom e preta adulto de 18 a 35 anos, nas modalidades Catar e Comitê. A gente está treinando diariamente, todos os dias, até nos fins de semana, para mandar bem nesse grande campeonato, que vai ser o Campeonato Brasileiro Unificado, pela UBK e CBKI, Confederação Brasileira de Karate Interestinos. E a gente está focado, vai, fé em Deus, Nossa Senhora, vai dar tudo certo. Estou treinando muito. Apesar da minha categoria ser muito difícil, categoria faixa marrom e preta adulto, eu vou competir em duas modalidades, que é Catar Individual e Comitê Individual, na categoria de 75 acima o quilo. Estou confiante e vai dar tudo certo. Espero que a torcida de picoense torça pela gente. O outro representante é João Paulo, favorito ao título na categoria faixa verde e roxa, Infanto Juvenil. Ele garante que a desistência do Mundial não afetou seu rendimento no tatame. Não, não interferiu muito não, que apesar de tudo, já sabia que não ia dar muito certo, porque viagem para a Europa é muito complicada. Mas o prefeito deu a sua contribuição, uma contribuição muito boa, que a gente já esperava que sempre em todos os nossos eventos a prefeitura está aí patrocinando, não como a prefeitura, mas como o Banco do Brasil, a Bibi Comunidade, a Secretaria Municipal de Esporto, Lazei, que deram também a sua contribuição. E assim mesmo, a gente não pode baixar a cabeça, levantar a cabeça para cima e seguir bola para frente para os outros campeonatos. A competição vai acontecer de 1º a 3 de julho em São Paulo. Os dois atletas já garantiram o apoio necessário para participar de mais um desafio. O apoio total da Prefeitura Municipal de Picos para essa viagem brasileira em São Paulo, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Esporto, também da ABB e Banco do Brasil, são os nossos parceiros número um que estão nos apoiando para essa viagem, esse campeonato brasileiro.